Música Sou o professor João Carlos Gomes, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou aqui para receber os nossos novos acadêmicos. A nossa instituição, que neste ano de 2009, completa 40 anos como universidade. Nestas quatro décadas, formamos profissionais qualificados em todos os setores do conhecimento. 2008 foi um ano muito importante para a UEPG. Através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Ministério da Educação avaliou todas as instituições superiores do nosso país, públicas, privadas e comunitárias. Todos os cursos de graduação da UEPG avaliados tiveram notas acima da média, inclusive alguns com nota máxima. Também, em 2008, tivemos autorização pela CAPES para a implantação dos nossos três primeiros cursos de doutorado. Hoje somos uma universidade plena. oferecemos, desde o ensino fundamental, através do Centro de Apoio Integral à Criança, o CAIC, o nosso ensino médio, nosso colégio agrícola Augusto Ribas, os nossos cursos de graduação, os nossos cursos de especialização, cursos sequenciais e cursos de mestrado. Uma das maiores redes de ensino superior à distância do Brasil. A qualidade da educação à distância, que vem sendo praticada por nossa universidade, desde o ano 2000, permitiu a nossa inserção nos programas de formação de professores, patrocinados pelo Ministério da Educação, CAPES e FNDE, para os quais teve seus projetos aprovados, concorrendo com um grande número de instituições de ensino superior. Dentre esses programas, destacam-se a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, o Programa Pró-Licenciatura e o Sistema Universidade Aberta do Brasil. O Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, foi criado pelo Ministério da Educação em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, com foco nas políticas de formação de professores e na gestão da educação superior. Tendo como base o aprimoramento da educação à distância, o Sistema UAB vai expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, o sistema estabelece fortes parcerias entre as esferas federal, estaduais e municipais do governo. Para receber os cursos à distância, cada município interessado organizou um polo presencial, contribuindo com o pessoal administrativo e uma infraestrutura adequada, que inclui espaços diversos, laboratórios e biblioteca. Já a elaboração do projeto pedagógico e a execução dos cursos são de responsabilidade de instituições públicas de ensino superior de todo o país. A UEPG foi eleita para atuar em 29 polos do Sistema UAB nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com seis cursos de graduação e quatro cursos de pós-graduação Lato Senso. A escolha dos nossos cursos por um grande número de municípios é, para nós, motivo de orgulho, mas também representa uma grande responsabilidade. Por isso, toda a equipe da UEPG, reitoria, pró-reitorias, NUTEAD, setores de conhecimento, departamentos, professores e funcionários, estão dando o melhor de si para o pleno sucesso dessa empreitada. Assim como nós, esperamos que vocês, caros acadêmicos, também deem o melhor de si no decorrer do curso e possam, no exercício do magistério, contribuir para a elevação da qualidade da educação nacional. Desejo a todos um ótimo ano letivo no sistema Universidade Aberta do Brasil da Universidade Estadual de Ponta Grossa.